Eu, Miller, vim trazer para vocês hoje essa super casa no condomínio Alphaville no valor de R$ 4.900.000. É uma baita oportunidade para o condomínio. Vem comigo! Então, o estilo contemporâneo não é o estilo que agrada a todos. Essa casa não é contemporânea, agora é uma casa muito moderna e imponente. Olha a fachada dela, portão, para quem gosta de carro, duas vagas na sua esquerda, paisagismo, muito vidro, que é importante. Aquela parte ali deixa a casa muito iluminada, até porque essa casa tem a localização de ser de frente para a célula e com o sol virada, até a estada dela, virada para o sol nascente. Vamos ver o interior da casa comigo? Vou cortar não, hein? Entrando na casa, venha ouvir a vista da casa pelo lado de cá. Eu gosto de mostrar a vista que você vê até os últimos convidados da sua festa. Bacana? Olha a curiosidade, esse espaço aqui, além de ser temporativo, ele já é um espaço para um futuro elevador. O elevador, então, a casa está preparada para receber o elevador. Aqui nós temos as duas portas, que são a porta da garagem, onde nós estamos. E agora, a parte interessante, porque a cozinha tem entrada pela sala e ela é integrada ao azeite. Aqui, essa integração, que é muito campeã. Você tem toda a decoração da sua casa, aproveitando dizer que essa casa é algo para você botar no seu estilo. E aqui, você pode colocar vidro e deixar toda a integração para casa. Está chovendo? Está um dia de muito sol, você está aqui coberto, né? Olha, bancada grande, a sauna com mergulho. Isso aqui, hoje em dia, está sendo muito discutido. Alguns compradores preferem a sauna com mergulho e outros preferem a sauna fora do mergulho, desconectada da piscina. Olha, a casa tem uma fachada secundária, a fachada de trás, muito boa. E, para quem gosta, muita grama com o paisagismo já feito. Olha que fachada secundária incrível. Então, lá em cima, nós temos as varandas das duas suítes de trás. E nós vamos ter mais duas suítes para frente. E ainda temos o sótão, que aí você faz a decoração ao seu gosto. Vamos comigo? Vamos pela cozinha, né? Vamos pela cozinha, né? Mais uma vez, a cozinha interna vez. E aqui, é toda a área de serviço. Dependências, banheiro e a entrada. Aqui, ó. Entrada lateral, entrada de serviço da casa. Yuppi! Essa parte aqui, ela confunde vocês. Então, eu vou explicar. Aqui, é um pequeno hall. Essa porta aqui atrás, é um roupeiro. E aí, nós vamos ter mais quatro suítes. Uma delas, é a suíte principal. Aqui no carro. É chamado den. O elevador, aonde eu mostrei lá embaixo, é essa parte aqui, que se torna, nesse momento, decorativo. Então, lembrando, estamos indo para a primeira suíte. Beleza? Ó. Essa suíte, como closet, ela é virada para a parte de frente da casa. Onde tem aquela parte que limita a madeira. Porque isso aqui não é madeira. Brice, limita a madeira. A diferença é que é um material reciclado. E você não tem a manutenção da madeira. Ele é campeão, inóbil, bem inóbil. Esse aqui é o baileiro da primeira suíte. Com revestimento. Vou mostrar aqui o revestimento. Aqui que você vê, começa a ver os detalhes da casa, né? Não é tudo branco. Você já tem um. Isso aqui já faz parte da decoração da casa. Relembrando, roupeiro, parte íntima. Esse corredor, ele confunde muito. Vocês que estão vendo. Mas aqui nós temos, ó. Mais uma suíte, que ela tem a varanda lateral, para o lado direito ou esquerdo da casa, dependendo da orientação. Aqui nós temos a suíte principal. A suíte principal, realmente, com a varanda exclusiva, com vista para o lazer. A vista é maravilhosa aqui para o lazer da casa. O tão desejado closet e o salão de banho. O salão de banho com uma banheira bacana. Lembrando que aqui a casa está nova. Primeira locação. Precisa de toda a decoração, iluminação, os armários, para deixar a casa de seu gosto. Vamos lá no solto? Esse aqui é o famoso sótão da casa. E ele é incrivelmente grande. Aqui você pode desmembrar esse sótão em dois ambientes. Ou fazer o ambiente a seu gosto. Um salão de vídeo, uma brinquedoteca, um salão de jogos, um bar. Enfim, esse é o critério. Para vocês que não me acompanham, eu convido vocês a irem no meu Instagram. Arroba Miller Araújo. Compradores e vendedores, entrem em contato com a Miller Imóveis. E você, que gostaria de entender um pouco mais do meu conteúdo paralelo às casas, eu te convido a conhecer o meu trabalho. Porque eu ensino você a ter a maior performance na sua produção, assim como eu tive. Então vai lá no meu Instagram, acompanha o meu trabalho e até o próximo IGTV. Tchau! Tchau!